Essa loja no centro de São Luís já entrou no clima do carnaval. A vitrine já é um atrativo para consumidores. Dentro tem de tudo, desde artigos de decoração, até os vários acessórios como chapéus, gravatas cheias de desenhos, máscaras e perucas coloridas. O aniversário do marido da Ivanilza vai cair justamente no carnaval. A festa esse ano será temática. É uma festa de aniversário que exatamente vai cair no dia do carnaval. E aí quer dizer, o tema não podia ser outro, né? Não, podia ser outro. Muito animado, uma festa fantástica. Além desses acessórios que o Fulião costuma usar para dar aquela incrementada no visual, tem coisas que nunca saem de moda no carnaval. Eu estou falando dos confetes e serpentinas. É isso mesmo. Essa loja, por exemplo, preparou um grande estoque do produto e pretende vender tudo antes mesmo do carnaval começar. Pode adquirir aqui, preços baratíssimos. Estão esperando aumentar a demanda, né? Porque geralmente o povo deixa para a última hora, né? Dessa vez, a loja preferiu não investir em fantasias. Em anos anteriores, elas encalharam no estoque. Em tempos de crise, não se pode arriscar. Mas as expectativas em torno das vendas são boas, que nos próximos dias ainda devem aquecer bastante. Com certeza. Nós estamos esperando, né? Se Deus quiser, graças a Deus já está saindo.